Senta, 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 senta e rebola Senta, 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 senta e rebola A parada é putaria, vem as novinha Vai, senta aqui, vai, vai, senta aqui Henrique, Henrique, bota, bota com ela Senta, 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 senta e rebola Senta, 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 senta e rebola A parada é putaria, vem as novinhas, vai Senta aqui, vai, vai, senta aqui, vai, vai Senta aqui, vem as novinhas, vai Senta aqui, vai, vai, senta aqui, vai, vai, senta aqui O DJ é rico e de ferro, que a novinha vai rebolar Parará, 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 parará Lançamento do RD, pras menininha dançar Parará, 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 parará Cabundinha faz chum, cabundinha faz chá Cabundinha faz chum, cabundinha faz chá Bota a mão no joelho e começa a rebolar, vai Parará, 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 parará Senta, 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 senta e rebola Senta, 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 senta e rebola A parada é putaria, vem as novinhas, vai Senta aqui, vem, vai, vai, senta aqui Enrique, entrique, manda, manda correla Senta, 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 senta e rebola Senta, 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 senta e rebola A parada é putaria, vem as novinhas, vais O DJ é rico e de ferrado, a novinha vai rebolar Parará, 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 parará Lançamento do RD, pras menininha dançar Parará, 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 parará Cabudinha faz chum, cabudinha faz chá Cabudinha faz chum, cabudinha faz chá Bota a mão no joelho e começa a rebolar Parará, 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 parará Parará, parará, parará Parará, 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 parará Parará, parará, parará Canal Fight! Sou eu, porra! É o trem! Me pica! Parará, parará 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 Parará